a cruz vai nessa finalmente lançou as suas Farmas se você não é inscrito se inscreve no nosso canal para comprar nossos próximos vídeos curta e compartilhe que isso ajuda muito eu só nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre a cruz e finalmente chegou as suas Farms ao público e porque esse projeto na rede da Solana importante importante aqui está um dos projetos considerado uma gema dentro da rede da Solana não importa correções no curto prazo mas é muito provável que esse projeto tem um futuro brilhante pela frente e a longo prazo possa te dar resultados expressivos isso não significa que você deve aplicar todo seu capital e um projeto porque as pessoas estão falando que ele é bom você deve aplicar pouca coisa no meio de tanto projeto bom nunca coloque a maior parte sua capital é apenas um projeto tente diversificar ao máximo em projeto jovem como a cruz faz coloca pouca coisa vai com pouca coisa que no futuro se esse projeto de fato se tornar o que pode ser você vai colher os frutos desse trabalho sem arriscar muito dinheiro vamos lá eu vou mostrar nesse vídeo para você como fazer esse Farming que no momento é um dos Farms mais lucrativos também da rede da Solana como conferir chegando aqui no site tu simplesmente vem até o aplicativo e aqui no aplicativo vai clicar em Farms certo aqui em Farms vai fazer o seguinte qual farm é a melhor eu não utilizaria Solana com CRP porque porque tu vai tem grande chance de no curto prazo veja bem no curto prazo você acabar perdendo um pouco de Solana por causa da perda impermanente eu utilizaria a farm do sdc que é que eu vou fazer nesse vídeo eu vou fazer apenas um tutorialzinho para vocês assim que estabilizar um pouco mais o preço eu vou fazer uma entrada com utilizando todas as minhas e que eu já adquirir ao longo dos últimos dias justamente para aproveitar esse Farming então a melhor opção pensando em perda impermanente seria do sdc com CRP assim você não não consome não consumiria a sua Solana caso o CRP tem uma correções forte o que pode acontecer pense imagine que muitos investidores pesado muito grandes investidores entraram nesse projeto porque ele é um projeto confiável na rede da Solana então tem grandes baleias aqui e no momento que elas decidiram vender pode haver correção ou pode haver correções lentas devido também as colheitas de milhares de usuários que já estão participando desse Farming da cruz faz então o ideal mesmo é que você faça CRP com o sdc deixando as suas Solanas mais tranquilas na sua carteira ou em outro Farming por exemplo rede o Consola não fale muito mais estável para você fazer vamos lá pessoal tem uma novidade aqui muito interessante esse projeto de fato traz algo novo Olha só se tu clicar aqui em steak tu vai ver que eu vou eu simular aqui com Solana porque eu não vou fazer se fala agora lembra que eu falei para vocês que eu tô sem o sdc na carteira e este não é um momento que eu considero ideal para iniciar esse Farming vamos lá vou clicar em steak se você clicar aqui ó por exemplo eu vou colocar o tem 278 para fazer esse Farming se eu colocar 10 ele automaticamente vai preencher o valor de Solana correto e se eu clicar em supply em steak ele simplesmente já vai jogar para meu óleo te pedindo essa confirmação e olha só a gente clicando em aprovar ele vai fazer então essa aprovação como vai ficar só aguardar um pouquinho e olha só ele fez então o nosso steak em com 13 dólar lembrando que eu utilizei Solana para mostrar esse exemplo para vocês o que é interessante aqui é que ele automaticamente ele faz a liquidez ele adiciona liquidez você não precisa eu usei lá adicionar liquidez depois vim depositar no Farming para você remover liquidez só vai clicar nesse menos aqui vai clicar no máximo vai confirmar conforme a sua ordem e pronto você desfez a sua liquidez então este é o processo para você participar desse excelente Farming na rede da Solana espero que você tenha entendido alguns pontos interessantes por exemplo o CRP pode corrigir certo ele pode continuar corrigindo porque agora vem muitos investidores fazendo suas colheitas muitos investidores já pega já sai vendendo eles não pensam a longo prazo então é natural que nos próximos dias a cotação do Token pode corrigir é natural também que ele tenha grandes picos de cotação porque muita gente ainda pode entrar e nesse caso poderia aproveitar para vender pode em correções aproveite para comprar este é um bom projeto uma boa aposta para você mas tem que comprar no menor preço tá se você ainda não comprou a sua SRP e tem interesse nesse projeto veja bem você tem que ter esse certo se você tem interesse pegue sempre no menor preço não fica olhando lá tá caindo não vou comprar porque eu acho que vai dar ruim é um bom projeto então tente pegar sempre no menor preço quanto mais baixar para você que não comprou melhor vai lá pega um pouquinho sempre com um pouquinho se der ruim de fato tu arriscou pouca coisa mas é um projeto que pode tá bom tá então é uma excelente opção na rede da Solana e veja bem que eu falei para vocês o SDC com CRP já já tá disparado aqui mais do que o topo de liquidez adicionado eu falei para você tente proteger sua solana contra esta instabilidade são oscilação do CRP por ser um projeto novo por ser um toque novo ele vai você lá então espero que essas dicas sejam útil para você e para você o farm é muito simples de fazer também você tem um ótimo APR aqui na grupo faz assim um projeto que pode decolar e trazer grandes resultados aí dentro da rede da Solana se você não é inscrito se inscreve nosso canal tem muita dica tem muita informação nosso canal todos os dias telegram Instagram Twitter estão no primeiro comentário fixo até mais